Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Marlon, sou da Fazenda das Palmeiras e mais uma vez eu agradeço a PCS pela excelência em eventos e como nesse workshop cujo tema, sanidade, suíde, sanidade nas granjas, sendo bem abordado. Um dos problemas que nós temos na frente hoje é a questão da China, então nós temos que tomar muito cuidado nas nossas granjas, tentar bloquear no máximo, fechar mesmo nossas granjas. Então, umas quatro palestras de excelente qualidade. Parabéns ao grupo, parabéns à PCS. Obrigado.